Estrada é estrada, né? Muito parecida com... em termos de estrada com a Flórida mas, olha as árvores ao redor Inverno! Estamos no inverno americano Sei lá, galera Porque a Flórida não sabe o que é inverno, né? Ela tem uns dias friozinhos até você coloca um casaquinho Mas sempre tem verde, hein? Sim, sempre Tem uma árvore ou outra que perde as folhas mas nunca nesse grau Tem uma até... Lembra perto da piscina que você falou se essa árvore morreu? E depois ela... É o normal dela perder as folhas no inverno E tem árvores que nem a pata de vaca ela é do outro apartamento Sim No verão ela perde as folhas E no inverno está verde E está fluindo Sim Está muito doida Muito doida Muito doida Muito carro Lá a gente tem a I-95 Aqui é a I-94 Oi, gente Oi Eu sou a Marília Eu sou o Raul E vocês estão no Strata Underworld Hoje a gente veio conhecer uma loja Essa aí que está lá no atrás Eles vendem aqui Olha Motorhomes E produtos Para... Para o seu motorhome Para o seu camping Tem vários produtos aí dentro E hoje nós vamos mostrar eles para vocês Vem com a gente E vem conhecer esse mundo Que é um mundo que a gente está conhecendo agora Apesar de estar viajando há um ano, né? Sim Apesar de estar viajando... Estamos tendo muitas novidades Muita coisa diferente Muita coisa que a gente não imaginava ter E a gente se maravilha a cada hora, né? Todas as facilidades que tem Para o pessoal que mora na estrada Ou que sai de fim de semana Tanto faz Mas tem muitas comodidades Muitas coisas super interessantes Lindas Que sirvem para o campista E mesmo para quem já está acostumado a acampar Dá uma olhada De repente tem alguma novidade Que você ainda não conhece E... Por favor A gente vê que vocês estão assistindo Mas... Dá um like Suscribam-se E também Faça o seu comentário A gente está aqui para responder vocês E a gente gosta de saber qual é a opinião de vocês A gente lê todos os comentários e respondemos Então... Vem com a gente Vem com a gente Aqui a gente está No Camping World É uma loja Que tem tudo Para camping A gente vai receber autorização Para gravar aqui dentro Ai que bonitinha Ai que bonitinhas Essas cadeiras Essas cadeiras são muito boas E você não fica baixinho Então é fácil de você levantar Aqui você pega Tem vários Acessórios para o carro Essa mesinha está legal A gente está buscando uma mesinha Para levar Que não seja muito grande E que a gente possa usar Do lado de fora Essa aqui está interessante Mas... Olha a mesinha para fora Essa é a que vira Muito pesada E grande R$ 109 É essa? R$ 10 Uau E até quanto? R$ 5? Não R$ 5 de desconto Nas... R$ 37 R$ 33 Se tiver o Sun O Good Sun Estou achando essa loja Meio carinha Esperava que ela tivesse Melhores preços Mas tem de tudo Se bem que eu achei Que a loja seria Um pouco maior Tipo... Aquela que a gente foi Que tem de caça Pesca Olha que legal Você pode comprar colchão Cesta para roupa Que nem... Eu tenho aqui uma dessa Só que é para... Para escorrer pratos Mas eu acho muito grandona Isso é interessante Para colocar no ônibus Na lindinha Departamento de cozinha Isso eu precisava levar Mas estou achando caro aqui É difícil combater Os preços da internet Ah... Isso eu queria Na mesa A gente tem de aproveitar Todos os espaços Dentro de um motorhome Isso é interessante Só que eu acho que Para mim a pia é muito grande Minha pia é pequena Isso são coisas interessantes Até para colocar Dentro de casa Muitas vezes Que bonitinho Estava querendo Umas cestas assim Na verdade Isso de... Me interessa São mais retas Essa não sei nem o preço As várias Panelas Que você pode colocar Quase comprei Essa aqui A minha panelinha elétrica Que vocês já devem conhecer Daquele vídeo Que eu fiz Do Inhoque Ai que pequenininhos Lindos Há jogos para você Ter no carro Não sei o que você faz com isso Ah... É uma bandeira Tem umas banderolas Que ficam penduradas Não é que nem bandeira Que fica hasteada Não As luminárias O Raul trocou Várias luminárias Por essas Nós temos uma externa Dessa Estou querendo Comprar uma Desses aqui Porque o... O motorhome É grande Na frente Tapetinhos Ah... Isso é legal Você coloca Em cima Para bloquear A luz Ah... Muito legal Eu queria Dessas aqui Também Não trouxe Tamanho Agora Eu tenho Marcado o tamanho De todas as janelas Aqui é tampa Para ar-condicionado Caminhas Para cachorros Muita gente Que viaja Tem esses cachorros Às vezes Menores Às vezes Maiores Luzes Para colocar Do lado de fora Churrasqueiras Isso é para colocar Olha que gracinha Muito pesado Para colocar Guardanapo Ah... Que legal Para fazer Vários hambúrgueres Você faz Aí você coloca Outra carne A massa Você coloca A separação Coloca outra carne A massa E aí você faz Os hambúrgueres Legal Gostei Mas ó Onde guardar Um trambolho Desse tamanho Coisas para Churrasqueira Essa mesinha Está de um tamanho Bom Pesada Não sei Agora precisa ver Se ela fica Mais alta Tem uma Que o pezinho Fica mais alto É Hoje a gente Veio só Dar uma olhada Porque como a gente Está em outro estado Para pegar avião E levar tudo isso É complicado E essa loja Tem no nosso estado Então precisaria Só Ir Encontrar Sabemos o que tem Que ferramentas Aqui peças de reposição Tintas Colas Vedação Suites Isso pode ser Sexto para qualquer coisa Até para colocar roupa suja As privadas Qual o preço Das privadas Regular 317 Quem tem o Clube Sun 277 Aqui 200 E não é barato Aqui para tratamento Da privada Para não ter cheiro Tem uma quantidade De produto Sim Eu achei que a loja Fosse maior Porém Tem muita coisa Tem Essas mangueiras Eu acho Essas mangueiras O fim da picada Se tem aquelas Que Ficam pequenininhas Por que tem essas aqui São mais fortes Ah São mais fortes Mas ocupa mais espaço Se você tem um Motorhome grandão Tudo bem Mas se você tem um Motorhome pequeno Como a nossa Então tem que ter Da pequena Tem que ser da outra E olha Não tem nenhuma Da outra E para você Que está caindo De paraquedas No nosso canal Somos um casal Uma brasileira E um uruguaio Mostrando os Estados Unidos Descobrindo lugares Curiosos Museus Parques E logo logo Nossas viagens Serão feitas No motorhome Lindinha Se inscreva Se você acha Que nossos vídeos São legais Dê seu like E comente no final As suas impressões O que é isso É da Da água Sim Você da bomba Aqui com a Ah Não Pensei que fosse Do filtro Vários filtros Algo assim Nós temos que instalar Mas precisamos Localizar Uma torneira Que possamos Colocar E Poder bombar São bombas Para puxar Água Que possamos carrapato eu tenho um desses só que é é mais assim é mais é mais assim que ocupa mais espaço esse aqui está bonitinho porque tem menos menos espaço a ocupar essa é uma panela de pressão é pra micro-ondas isso aqui eu indiquei Cris você chegou a ver isso que eu te indiquei uma vez para colocar nos tapetes da tua casa lá nas montanhas que não escorrega o tapete aqui está com promoção 6,91 24 peças um dinner set corel eu gosto de prato branco são coisas para limpeza do lado de fora e até uma vassourinha aqui bonitinha essa ela é telescópica então ela você pode guardar sem ocupar muito espaço e na hora de usar você aumenta a haste dela e se não me engano você pode trocar por um por esse aqui também que é para limpar o vidro do arvi e precisa ser telescópico mesmo porque muitos arvis são muito altos isso é para puxar alguma coisa você bota na parte de trás e você puxa uma carreta aqui é para proteção aí fica assim ó papel higiênico para motorhome ele tem de desmanchar mais rápido mais fácil então tem essa marca aqui que é aqua soft e a toalete sul aqui para parte hidráulica que você descarta a água das caixas tanto a preta quanto a cinza já a água limpa se coloca com outra mangueira olha aqui a privada com pé a nossa também é com pé só que a nossa tem duas uma pra água e outra pra tem dois estágios é que muitas vezes você está com chão de pedrinha para estabilizar você coloca isso para estabilizar o macaco ou o suporte que você vai colocar isso funciona para você estabilizar o carro que ele está desnivelado aí você pode nivelar ele você pode ficar você pode parar antes de subir no último óbvio que o seu freio tem de estar bom né limpador de para brisa para te ajudar a tirar gasolina ou diesel de dentro do galão muita gente tem galão em separado então você coloca isso no lugar e aqui bombeia aí joga faz pressão e aí sai sozinho o que serve isso aqui isso parece máquina de corta grama mas obviamente não é uma máquina de corta não sei ai olha é uma máquina para você colocar na frente do banco e ele fica apertando constantemente o freio o acelerador está aqui e o freio está aqui o mecanismo de segurança para que não se falha o freio de pé né porque nesses aí é freio de pé esse freio pode te ajudar não conhecia aí você fica com dois freios funcionando para ter segurança que o carro vai ficar parado carregadores cabos bateria extra isso é para quando você quebra um você pode cortar e emendar e fazer um novo esse é para você colocar uma antena dentro uma antena para você ver televisão caixa para bateria algumas alguns lugares você precisa fazer ela com proteção principalmente se ela está ao ar livre e tem alguns trailers que tem ela do lado de fora gps da garmin muita gente tira alguma cadeira ou alguma dinete e coloca esses essas poltronas vocês vão se lembrar de um trailer que nós dormimos uma vez e esse trailer tinham tirado a dinete nela tinha colocado duas poltronas dessa ai olha queria muito um forno desse na lindinha se eu fosse fazer alguma reforma esse forninho estava na lista para colocar ou forninho com fogão em cima duas bocas e forno sim tá lindo esse tá lindo pena que não tem espaço na lindinha para ela estes são refrigeradores para motorhome 3-way trabalham com 110, 12 volts e com gás e aqui um fogão muito bonito de três três bocas e forno aqui tem uma máquina de lavar roupa bem pequena muito interessante vocês não vão imaginar o que que é isso você pode matar moscas com essa arma você coloca sal de cozinha aqui sal grosso ou sal refinado? não, ele joga apenas no sal grosso e ai você pega daqui e arma e ai você atira não leva bateria e é é um brinquedo para adultos only sim tá maravilhoso que coisa doida olha coloca o sal aqui arma e ai tem até um seguro segurança porque isso você não pode atirar contra a pessoa que vai machucar e muito menos na cara mas é uma coisa que não é tóxica não precisa bateria é opcional você apertar o a segurança é não tem nada no mercado como isso excelente para moscas vidro da janela vai sujar a janela ah é bastante preciso nos target o bicho permanece lá basta você limpar e excelente para insetos nas esquinas e no teto você mata paulada os bichos quem teve uma dessa na sua casa na sua infância não era bonitinho esse pote de cerâmica mas quem não tem aquele espiral na memória eu tive e ele tinha um era uma coisinha que grudava aqui e deixava ele de pé a espiral de pé quem não teve diz aí embaixo apresenta vocês um colchão inflável olha o tamanhinho o tamanho da minha mão ele inflável ele é de goma não sei se ele tem algo que ajude a inflar ou se é só no sopro eu não sei se eu consigo dormir num treco desse e você diz aí você já dormiu num colchão inflável que nem esse quem acampa provavelmente sim olha aqui tem barracas também mochila que provavelmente é térmica porque essa aqui também é térmica e aqui tem o que eles chamam de canota tem aqui vários modos e vários preços olha essa mangueira você quando está na neve você precisa de uns atributos elétricos para que a água não congele por exemplo esse não necessariamente quando não estiver na neve quando a temperatura está abaixo de zero já a água que está dentro da mangueira se congela em cambio com essa mangueira que é aquecida a água vai ter água todo o tempo sem que se congele tem o cabo de eletricidade aqui interessante muito muito não conhecia isso também não conhecia está muito prático e está 169 dólares isso para quem tem o clube se não 186 esse clube é o clube San San Club não me lembro agora e ele te dá vários descontos em compras aqui olha que chapa maravilhosa outra coisa que não tem espaço em casa lá na lendinha mas é isso gente a gente termina com vocês agora mostramos essa loja que é fantástica é enorme tem muita coisa ali não é que ela não é grande mas ela tem muita variedade peço para vocês se inscreverem não deixa de fazer um comentário façam perguntas e vem com a gente vem com a gente aqui nós estamos na parte externa da loja Camping World e aqui tem vários trailers e aqui nós vamos mostrar para vocês esse trailer que é curioso ele é pequenininho leve fácil de revocar e olha dentro dele tem cozinha banheiro se não me equivoco tem duas camas de casal tem gás tem geladeira tem tudo tudo ele quando para levanta o teto abre para um lado abre para o outro e fica montado e fica montado quase que igual que um desses grandões com dois dormitórios sim um para o outro lado banheiro ele não tem né tem porta potes tem porta potes tem porta potes tem porta potes eu coloco para vocês uma foto de como ele é aberto sim ele é bastante diferente do que vocês estão vendo ai bem diferente e aqui tem um daqueles grandões esse é grande e olha olha a quantidade ah olha aqui ele é aberto aqui tem ele aberto sim ok duas camas de gás tem ar condicionado em cima esse aqui não tem ou não colocaram ainda verdade mas esse aqui tem ar condicionado e olha é um menor e um maior e mesmo assim os dois tem duas camas de gás olha como ele fica ele expande para os lados e essa é a cama olha que legal e esse motorhome que é o classe C no Brasil isso não tem muito né esse negócio de classe C classe A aqui o nosso é classe B e olha como ele expande ele expande toda a lateral normalmente é só a sala ou só o quarto e aqui ele expande toda a lateral bom atrás deve ser a cama e na frente a dinete sim nossa muito realmente é nós estamos já no final do dia então o pôr do sol ali quase acontecendo e olha tem lambreta aqui dentro também e agora vamos pegar o carro e vamos embora deixo vocês aqui com o nome da loja me diz se tem aí onde você mora uma loja grande assim nesse estilo tchau 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 amigas tchau tchau Obrigado.